Às vezes você até dorme, mas você não tem aquele sono que te descansa, que te faz acordar no dia seguinte descansado, que te faz acordar no dia seguinte preparado para a vida. Parece na verdade que você dormiu, mas você não descansou. Fora isso, às vezes você percebe que à noite você fica mexendo as pernas, a gente chama isso de síndrome das pernas inquietas. Você começa a mexer sua perna sem parar e dá uma ansiedade. E se você está passando isso por algum tempo, provavelmente, provavelmente, está te dando também crises de ansiedade à noite. E essas crises de ansiedade, quando você deita na cama, parece que vai acontecer alguma coisa ruim, parece que você tem certeza que vai acontecer uma coisa ruim e começa a dar uma sensação de angústia, você começa a ficar em um estado de euforia acelerada. E aí o sono não vem de... Você está vivendo tudo isso que eu falei aqui? Se você estiver vivendo tudo isso, fica até o final desse vídeo, que eu vou te ensinar uma receita aqui de um chá, de uma bebida, que qualquer pessoa pode fazer. É barato, é fácil, é rápido. E essa bebida, ela vai conseguir desinflamar a sua glândula pineal. Renato, por que desinflamar a minha glândula pineal? Porque quando você tem todos esses sintomas, significa que a sua melatonina, que é um hormônio produzido pela glândula pineal, e a sua serotonina, que é outro tipo de hormônio neurotransmissor produzida no seu intestino, esses dois hormônios estão baixos. E aí seu corpo vai estar no estado de alerta, no estado de perigo. Mas essa receita que eu vou te passar aqui, vai desinflamar tanto a sua pineal, como o seu intestino, e você vai conseguir produzir melatonina e serotonina. E aí você vai conseguir deitar na cama, ter aquele momento de paz, ter aquele momento de tranquilidade, ter aquele momento de descanso, e ter aquele sono verdadeiramente reparador. Que você não consegue se você não tiver melatonina e nem serotonina. Pra isso você tem que entender uma coisa básica, tá? Durante a noite o seu corpo tem que passar por um processo desinflamatório. Você precisa de desinflamar seu corpo. Então, à noite, você deveria ter uma liberação muito grande de melatonina. O seu cortisol diminui, sua progesterona começa a ser produzida, e nesse momento o seu próprio sistema imunológico começa a desinflamar todo o seu corpo. Quando isso acontece corretamente, você amanhece no outro dia o quê? Renovado. Renovado, cheio de energia. Porque seu corpo desinflamou, seu corpo fez o papel dele. Agora, se você está inflamado, é porque você não está descansando corretamente. Então, fica até o final desse vídeo aqui, que eu vou te ensinar essa bebida, que todo mundo pode fazer, que vai ajudar você a desinflamar seu corpo, nutrir sua glândula pineal, e ainda vai ajudar na sua imunidade, na sua pele, no seu cabelo. Porque todos esses nutrientes aqui ajudam você a melhorar isso. Mas, além disso, só por ele desinflamar as suas glândulas, a sua produção de hormônio já vai fazer todo esse processo. Então, vale a pena você fazer o passo a passo que eu vou te ensinar aqui, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Mas antes, você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Dr. Renato Silveira, eu sou especialista em nutriendocrinologia, sou mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico, e sou também farmacêutico. A minha grande paixão é a medicina naturalista. A minha grande paixão é trazer para vocês aqui, de forma mais natural possível, recursos da natureza, recursos que são fáceis, está para todo mundo, e que melhoram a sua saúde e a sua vida. Eu quero pedir, antes da gente continuar aqui, que você se sente num lugar confortável, que você pegue a caneta, que você pegue papel, que você anote para você já fazer esse chá aqui, tá certo? Que é muito importante você fazer isso, que vai te ajudar muito. Outra coisa que eu quero te pedir, deixa seu like aqui. O seu like é muito importante para mim, o seu like é muito importante para outras pessoas que não viram esse vídeo, pessoas que estão perdidas aí nos medicamentos da vida, se afogando em remédio controlado, tomando aquela lista de remédio, sendo que se ela fizesse essa receita que eu vou passar, mudasse os hábitos de alimentação que eu vou te falar, e tomasse os suplementos que eu vou te falar, talvez ela não precisaria mais. Assim como milhares de pessoas estão recebendo vídeos, eu recebo todo dia depoimento. Não te conheci, alguém compartilhou, apareceu sua cara aqui, eu apertei, falei, deixa eu ver o que ele está falando. E a pessoa começou a seguir, recebeu alta dos medicamentos, o médico deu alta dos medicamentos, porque começou a mudar a saúde e o corpo começou a funcionar. Então, compartilhe esse vídeo, você pode salvar muitas vidas, ativa aqui as notificações, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Para mim, o que eu mais gosto de ler aqui é os comentários, eu fico muito feliz, tá? Eu rio, eu me emociono, é muito bacana ler o que vocês falam aqui, tá? Gratidão pelos comentários de vocês aqui, me fala de onde você está falando, e me fala suas dores, que assim eu posso te ajudar melhor nos próximos vídeos. Bora lá? Bora sentar aí num lugar confortável, pegar caneta, pegar papel e começar a anotar. Primeira coisa que você vai fazer, tá? Todos os dias, após o seu jantar, você vai preparar um chá especial. Mas a primeira dica que eu quero te dar, você que está vivendo essa situação, para o seu corpo desinflamar, ele precisa de descanso. Então, como você está muito cansado, muito cansado, geralmente você tem o hábito de comer à noite. Por quê? Vem aquele cansaço, aquele baixo astral em vocês. E aí o seu cérebro, ele vai procurar a forma de prazer mais rápido. Qual que é? Comer demais. E quando você come, seu cérebro enxerga de dopamina. Então, você vai querer comer demais. Só que quando você come demais, e o seu estômago fica muito cheio, aquilo ali dificulta a sua digestão. E quando eu dificulto a sua digestão, seu corpo vai inflamar. E se o seu corpo inflamar, você não vai ter melatonina suficiente, nem a progesterona suficiente. Então, toda vez que você dorme de barriga cheia, ou que você bebe muito à noite, principalmente bebidas alcoólicas, você vai perceber que o seu sono, ele não é um sono reparador. Mas você acorda mais cansada, mais cansado do que você foi dormir. Porque é o estômago cheio. Então, o primeiro hábito aqui, pra quem quer ter mais ânimo, quer ter mais energia, quer produzir mais, quer melhorar a parte emocional, você não pode jantar muito. E eu não indico pra você comer carboidratos durante a noite. Por quê? Carboidratos à noite, principalmente antes de você dormir, todo carboidrato vira açúcar. Você precisa de glicose pra gerar energia, tá? Você precisa, assim, ou de gordura ou de glicose. Aí, o que que acontece? Esse carboidrato, ele vira açúcar. E esse açúcar vai te dar aquele pico de despertar. Você vai ter um leve despertar. E aí, você vai perder o sono à noite. E a sua dopamina já tá disparada. Então, ela vai continuar aumentando. Aí, quando a sua dopamina continua nesse nível, você tem um estímulo da glândula adrenal de cortisol. E aí, você começa a produzir muito cortisol. Aí, vem o tiro de adrenalina junto. Que é onde te dá aquele mal-estar de que alguma coisa ruim vai acontecer. E te dá aquele estado de euforia. Então, o que que a gente vai fazer? Você vai cortar esse carboidrato. Antes de você dormir, você vai comer pouco. Como algo bem leve. Como, por exemplo, um bife de peixe. Um bife de carne que seja magra. É uma saladinha. Ou até uma sopa de legumes. Que é melhor ainda. Coma algo leve à noite. Depois de mais ou menos 40 minutos, você vai preparar esse chá que eu vou te ensinar aqui. Depois desse chá, você não vai comer mais nada. O primeiro chá que você vai precisar é de uma erva que chama camomila. Renato, por que a camomila? Porque tem vários estudos científicos comprovando o processo de ação, o mecanismo de ação da camomila sendo semelhante a medicamentos controlados. O resultado nos pacientes foram semelhantes de medicamento controlado e da camomila. Ela conseguiu a mesma potência, só que sem gerar efeitos colaterais. Por que ela conseguiu? Porque ela tem polifenóis. Ela tem propriedades específicas que ajudam a desinflamar a parede do seu intestino. E uma das coisas que atrapalham a produção de melatonina... Tem gente que pensa que a melatonina é produzida só na pineal. Então está enganado. Seu intestino também produz melatonina. Então a camomila, ela desinflama a parede do intestino. Em tudo que é tecido, a camomila desinflama. Então azia, refluxo, ela vai ajudar muito. Porque ela desinflama. Se você passar na tua pele, você vai perceber muita diferença. Então nós vamos precisar do chá de camomila. Porque ele também aumenta a produção de melatonina. Você vai colocar gotas de limão nesse chá de melatonina. Se você conseguir espremer meio limão, também pode, tá? Porque o limão ativa minhas enzimas digestivas. E eu preciso de uma boa digestão para que eu tenha um sono reparador. Se você dorme com a barriga pesada, você vai ver que você não vai dormir bem. Então a digestão, ela é essencial para avisar todo o seu corpo. Se conectar, fazer as conexões com os seus hormônios. Com as suas citocinas. De que tudo está leve, que tudo está bem. E você pode dormir. Então é essencial a gente colocar umas gotas de limão. Então você vai pegar limão e pingar nesse chá de camomila, tá? Eu não gosto de ferver a quantidade de água para fazer o chá. Quando começa a liberar aquelas bolinhas, eu já desligo, tá? Então eu coloco a camomila. Eu pingo as gotinhas de limão. E outra coisa que eu quero que você aprenda também, chama-se açafrão da terra. Porque você lembra que eu te falei aqui, que se você estiver num processo inflamatório, vai acontecer isso tudo que eu falei aqui? O açafrão da terra tem substâncias que chamam curcuminoides, tá? Os curcuminoides, eles têm uma ação que diminui uma citocina inflamatória, que chama interleucina 6. Que é a sinalização. Quando o seu corpo lê que tem interleucina 6, a melatonina diminui e a serotonina diminui. E o açafrão da terra, os curcuminoides, eles conseguem reduzir essas interleucina 6. Opa! Fez um barulho aqui. E o vídeo não tem edição. Então vai ficar com barulho mesmo, gente. A porta bateu aqui, achei que estava entrando alguém. Então, o açafrão, ele reduz as interleucinas inflamatórias, tá? Então, isso vai diminuir a inflamação do seu corpo. Teoricamente, a melatonina... Gente, eu vou passar a chave aqui. Só um segundo. Tá lentando aqui. O vídeo é sem edição. Nossa, vocês viram que eu... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, as interleucinas inflamatórias, elas atrapalham o seu sono. E no processo de dormir, no processo do seu sono, você desinflama seu corpo. Então, o açafrão, ele vai já começar o processo desinflamatório. Ele já vai fornecer os nutrientes, ele já vai fornecer o que seu corpo precisa para desinflamar o seu sistema durante a noite. Então, você vai perceber que no terceiro, quarto dia, tomando esse chá, já vai melhorar muito. Porque todo dia você vai estar desinflamando. Então, você vai usar uma colherzinha de chá de açafrão da terra nesse chá, tá? Agora eu vou te falar os alimentos que você tem que tirar da sua vida e o suplemento que você tem que pôr que vai te ajudar muito, tá? Primeira coisa, tirar açúcar, senão você vai estar sempre nesse cansaço e nesse estado de agitação. Glúten, você tem que tirar porque ele inflama a parede do seu intestino e aumenta o seu cortisol, tá certo? Então, esses dois você já tira da sua vida. Outra coisa que você tem que usar é o ômega 3. Por quê? Ele também consegue reduzir as interleucinas inflamatórias que atrapalham todo o seu sistema. Então, você vai usar pelo menos um grama de ômega 3 após o seu jantar. Renato, eu estou com uma insônia terrível, estou muito cansado. Esses sintomas estão muito fortes. Então, toma duas doses de ômega 3 de um grama após o seu jantar. E eu te desafio a fazer isso e eu não vou falar 20 dias, não. Cinco dias você volta aqui. Eu duvido que você não vai melhorar. Agora, se você está muito inchada, se você já acorda cansada todos os dias, se a sua disposição já foi embora, você não sabe por onde começar, se a coisa está feia mesmo, você precisa de fazer um processo de limpeza no seu corpo. Você precisa de desintoxicar o seu corpo. E se você quer aprender por onde começar, o que comer de manhã, o que comer na hora do almoço, o que comer no seu jantar, se você quer ter um guia que te orienta o que fazer no passo a passo, chá de manhã, chá da tarde, chá da noite, lista de compra, eu desenvolvi para você um guia completo, que é o Guia Detox. O Guia Detox é um protocolo de 14 dias que você tira a toxina do seu corpo, você desinflama o seu sistema fisiológico e você acelera até em 5 vezes a sua queima de gordura. Porque quando você faz esse processo de limpeza do seu corpo, desse método que eu te ensino, você aumenta as bactérias do seu intestino que aceleram o seu metabolismo. E com isso, a quantidade de progesterona sua vai subir. Seu cabelo vai melhorar, o colágeno da sua pele vai melhorar e além de tudo, você vai ter ânimo, disposição. Você vai voltar a ter aquela juventude que você já teve um dia. Mas para você conseguir, você precisa desintoxicar o seu corpo. Vou deixar esse link abaixo para você do Guia Detox aqui, no link da descrição. Aperta lá, você já vai receber o Guia Detox lá na Hotmart e você já pode começar hoje mesmo o protocolo de limpeza do seu corpo. Tá certo? Obrigado pela presença de vocês aqui. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no nosso canal e de deixar o seu comentário aqui. Eu quero saber como eu posso ajudar você e sobre o que você quer ouvir a gente falar aqui. Sempre leio os nossos comentários, sempre respondo e sempre faço o vídeo em cima deles. Tá certo? Beijo no coração de vocês.